Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é Dona Adele, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez com mais um vídeo de Black Ops 2, aqui com a challenge de Bloodthirst aqui galera, vamos lá, faltam só dois Bloodthirst, a gente precisa desses dois Bloodthirst, nesse mapa aqui vai ser perrengue, cara, nesse mapa aqui vai ser triste, eu não sei o que que eu faço, vamos ver se a gente consegue, mano, vamos ver, eu sei que vem gente aqui, cara, se vier gente aqui, a gente tá tranquilo, a gente vai matar, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, opa cara, morreu, matei o Wolverine, beleza, vamos subir aqui, que eu tô ligado aqui, né, e a Hardpoint o modo galera, e a gente caiu de novo no lobby Hardcore, vamos ver se tem gente de lá, não tem gente de ninguém de lá, e o cara tá aqui do meu lado, e falhou hein filhão, e morreu, tô triste hein cara, Não, 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 não desprende dessa porra dessa cama, velho Caraca, velho, não é possível Nossa, mano, o hipfire dessa arma eu já falei pra vocês que é uma merda Falei, né Sai da minha frente, cara Vamos lá, uma kill Eu não entro na frente, amigo O cara vai passar por aqui, velho, não é possível, eu tenho certeza Meu Deus, mano, tem dois aqui, não é possível, cara Beleza Não, 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 não pode sim Foda-se o Hardpoint galera, eu quero o Bloodthirst Isso me assusta, cara Tem cara aqui, hein Contestado Morreu dois Calma, mano, não sou eu Não, não deu tempo, cara Não deu tempo, mano Ah, não, mano Nossa Tá tenso, onde a gente spawna tem gente, hein A gente vai ter que matar os caras do respawn mesmo Headshot, eu errei muito tiro nele Caraca, velho, vamos lá, vamos conseguir, vamos conseguir, galera, vamos lá Os caras jogaram o C4 lá em cima, isso Como que ele não matou o amigo, velho? Como que aquela C4 não matou o amigo, cara? Nossa, eu sou muito ruim de mira Sou muito ruim de mira O cara vai entrar aqui, hein Beleza, o cara Saiu saindo ali, hein Ele tá aqui no respawn, galera, cuidado Cadê o cara? Cadê o cara? Isso é um kill Vamos subir aqui? Eu acho que tem gente aqui em cima Ah, tem, mas é amigo Nossa, senhora, vamos ver Stealth Chopper, mano Morreu Os hostiles têm o ponto difícil Eu não sei de onde que os caras podem vir aqui Aí é que fodeu de vez, mano A gente não tem visão Vamos tentar subir aqui de novo Não, cara Ixi, tem um Stop Shopper muito louco aqui A gente não tem nenhum EV sequer Será que eu tenho? Não tenho Não tem um EV Opa, morreu 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 também Morreu também Morreu também Vou tentar me defender aqui, cara Os caras tão ali embaixo Os caras estão aqui embaixo Nossa, não deu, cara A gente conseguiu o Lightning Strike Vamos ver Vamos lá Errou Vai lá Ele vai no Wave Por causa desse cara que eu morri Sai fora, velho Não quero ficar perto de vocês, não A gente lá em cima Eu não sei, cara Eu destruí alguma coisa Deu pra perceber que eu destruí alguma coisa, hein Nossa, o cara morreu ali Eu duvido que ele vai aparecer aqui Provavelmente ele vai passar por dentro Losing this fight? Foda-se, cara Eu quero um Bloodthirst Só isso Eu tô aqui, galera Não vira o respawn assim, não Ah, mereci morrer, mano Eu tô com a mira muito ruim, cara Muito ruim Vamos subir aqui de novo Eu acho que aqui é a pegada, hein Galera Vamos tentar Os caras passam Eles passam de cá Vamos lá Vamos ver E.K.I.A. Tá indo, tá indo, tá indo A gente consegue A gente não tem o Wave Tem, não tem A gente não tem nada, cara Eles tem o Wave A gente não tem Caraca, mano Matei o cara de novo Sai, cara Passa aí, cara Passa aí, cara Passa aí Não, velho Não deu A gente já morreu Já Tem alguém ali, né Eu sei que tem, hein A gente conseguiu só um Bloodthirst, né, galera Não dá, velho Não dá Não tem jeito Não tem jeito Toma aí O cara vai estar lá de novo A gente já entra aqui no Prefire Não tem ninguém Sai daqui, né Aqui, né Fire Ele está morto Beleza, não tem ninguém aqui Vamos sair, velho Só fazer uma recarga aqui de leve Deixa eu ver só onde que esse cara tá, mano Beleza Os caras tem dois de lá Meu Deus, mano Eu não tenho ideia aí Conseguiram o Wave Os caras estão ficando aqui na beirada, cara Não, não deu tempo Galera, mata esse cara Que tá aqui dentro, velho Não, não deu tempo Está difícil de pegar mais um Bloodthirst, galera Só falta dois Bloodthirst Acho que só falta mais um Bloodthirst Eu acho que eu vou tentar fazer ainda nessa partida, viu Ah, filho da mãe Chega atirando aí, gente O cara tá espertinho ali, esperando ali embaixo Beleza, não tem nada aqui Alguém atirou aqui, velho Não faço ideia de quantos tem aqui Ah, tá Não tem ninguém aqui dentro A gente pode continuar lá em cima Vamos tentar pegar o Bloodthirst daqui Pegamos um Passei dentro, passei dentro, passei dentro Passei dentro Vai que vai, vai que vai, mano Vai que vai, velho Vai passar Ai, cara Quase Muito difícil, cara Muito difícil, muito difícil Tem jeito, a gente tá muito ralfado também O time avançou todo, galera Mata ele aí, porra A missão de missão de abertura Matei um E outro Ai, sai, 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 sai Nossa, tem dois aqui, cara Vai acabar a partida, pelo jeito, né Eu não vou conseguir o último Bloodthirst, né Confere mesmo A gente matou um Beleza Conseguimos, galera Conseguimos Mais um Bloodthirst E acabou a partida Foi a conta, cara Eu acho que a gente conseguiu os dois últimos Bloodthirsts aqui, galera Vamos ver Ou falta um Ou a gente conseguiu os dois últimos Eu não lembro se era dois ou três, cara Eu acho que era três Mais um vai ficar pra última partida Mas vamos ver Se faltar um, a gente vai tentar na próxima agora, hein Vamos lá, vamos ver 27 barra 16 Conseguimos dourar, velho A gente liberou a Diamond para as LMGs Aleluia, irmão Aleluia Diamond Camuflagem Diamond Vamos ver aqui qual que é a que eu queria É essa daqui, galera Lock-in Equipe A gente vai pôr a Diamond nela Ixi, não tem nada liberado pra ela A gente vai jogar com ela pra vocês olharem como que é Enfim, aqui a gente chegou, mano No final da Challenge Das LMGs Até que, enfim, galera Não sei quantos episódios renderam Mas GG, galera A gente conseguiu, galera Mais uma Mais uma Diamond O que foi que liberou aqui? Geral Acho que foi as LMGs aqui, ó Aí, ó Gold das LMGs Muito bom, galera Muito bom É isso aí Vamos ver o que a gente consegue Mais um Hijack Mas é isso aí, galera Vou só mostrar um pouquinho pra vocês De como que é aqui a LMG Diamondada Hardcore domination Ih, muito louco, cara Olha isso, velho Eu acho muito bonito, cara Apesar da Diamond desse jogo Não ser das melhores Piorou do AW, né Mas vamos lá Tá aqui, galera Muito da hora Domination aqui, de novo Muito louco, velho Muito da hora Curtir pra caraca, velho É essa daqui Diamond das LMGs Os caras provavelmente já avançou tudo pra cá Mas é isso aí, galera Vou pedir desde já Que vocês tenham gostado Deixem um joinha Um favorito Pra ajudar na divulgação Aí do vídeo do canal Tá ok Muito obrigado pela companhia de todos Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui Consegui mandar Não acredito Quase lançou Black Ops 3 Eu não consegui Fui Eu não mesmo Eu nãofalli Mas é colored E aí Eu não como